E agora, fixando o nosso... Fortalece, quando posso, em Jesus Cristo Pois tudo posso, naquele que me fortalece Tudo posso, em Jesus Cristo Nenhum problema, nem meus pecados Poderão superar Poderão superar o amor de Deus Nenhum problema, nem meus pecados Poderão superar Poderão superar o amor Porque Deus é maior Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Sofrer o rei Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Sofrer o rei